O mistério da grande cidade perdida de Ratanabá. Você deve saber que o assunto mais comentado nos últimos dias nas redes sociais foi a suposta cidade encontrada na Amazônia com o nome de Ratanabá. O meu nome é Duque, desvendaremos por que grandes empresas, grandes empresários, está tão interessado nessa suposta cidade. O que tem em Ratanabá, uma cidade perdida de mais de 600 anos, que está gerando grandes polêmicas, até mesmo desaparecimento de pessoas. Você também deve se estar perguntando, será que essa cidade é assombrada? Mas te direi que não é nada disso que você está pensando, é algo que se trata de grandes riquezas. Há relatos de grandes pesquisadores que Ratanabá esconde grandes segredos, até mesmo tecnologias avançadas de até passados. Mas o que realmente importa em Ratanabá é a grande quantidade de tesouro escondido. Mas onde estaria escondido esse tesouro? Você também deve saber que a cidade de Ratanabá é composta por várias passagens secretas e túneis debaixo da terra. Os pesquisadores acreditam que grandes quantidades desse ouro escondido estarem debaixo desses túneis. Essas informações estão gerando grandes interesses de pessoas poderosas. Quero saber aonde estão localizados esses tesouros. Bem, essa foi mais uma história. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e tchau!